Meja na minha cara, Paty Ai, que delicia Meja no meu cu, meja no meu cu Gente, é assim que a gente começa esse vídeo de Overwatch Meja no meu cu Tá olhando a mensagem que o Gastain mandou pra mim aqui Ah, tá Vamos resolver logo isso Cala aí, você tá gravando ou pode ir, filho? Oi! Ele tá gravando? Eu queria muito que meu canal fosse assim, mano Ah, vou jogar um jogo aqui Então, galera Beleza Ah, mas que mais poderia ser Ele te menosprezou, Paty Também não entendi Não, eu tô falando que a vibe de gravar assim é muito mais tranquila Do que você chegar e tipo Tem o que gravar, né? Vamos lá Ah, não, mas é que a minha vibe de gravar é assim Ah, pessoal, todo mundo feliz, vou gravar Aí a gente toma o primeiro, o primeiro, a estompada Aí o Driz já meteu Ah, já era, já Aí o vídeo já tá uma bosta, já Aí o vídeo já tá aquele clima de morte Aí o vídeo não entra Aí o nofax cai Exatamente Aí o nofax cai Aí eu, aí tipo, aí eu vejo meu Deus merda Aí eu paro de gravar, tá ligado? Fico puto, foda-se, não sei o que Aí de repente a gente vai e vira a partida e ganha Aí eu perdi o vídeo e aí eu fico puto Ou cria meme Mas eu começo feliz, eu começo feliz pra caralho E aí pessoal, vamos gravar aqui Ô Pedro, você tá maluco ou não? Não, é porque a Mei jogou barreira atrás de mim, acho que tem que fazer meme comigo Eu tomei o dash do Reinhardt Ah, quase comi a Mercy, velho A russa salvou ela Acabou minha barreira, hein Quem não quer comer a Mercy, né? Tá bonita Pô, a primeira partida do dia já ranqueada Fogo Reinhardt Aí, 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 aí Ah, para de chacar, cara Preciso de vida, quem é riu, quem é riu Atrás Eita porra Ah, mano, a Mercy tá foda, não tá dando pra segurar não, velho Ó, come, come, come a boneco de neve aí Soldado morto Isso, isso, casinha Ele vai por trás Pegar a Mercy Pegar a Mercy Isso, gostoso, malacói, delícia do caramba Selecione isso, malacói Morda morta Que bebê Só que hoje eu não entendi Toda vez ele faz assim Mercy morta Doce morto Ah, só porra Me esmagou Ô, louco Boa, caralho Boa time, caralho Não sei quem me levantou, mas eu dei muito amor Foi a Mei, né? Que a minha pareidinha Boa zona aí, ó Não, não Eu fui revive, rissado Pelo não faço Por que que foi? A Mei também revive, ela é suporte Ô, cala sua boca aí Não, a gente tava falando do levantar tipo de altura mesmo Ah, não, não Eu fui rissado A gente tá na minha mira Ó, ó Segura, segura Segura Tô em cima, tô em cima aqui, hein Se eles avançarem, grita Tá pegando A gente tá muito avançado E eu morri Não, tem que segurar na portinha mesmo Tá certo, tá certo Segura na portinha Ih! Porra, Pedro Porra, Pedro Porra, Pedro Você se matou, Pedro? Não A barreira do castanhão Mentira Ih, ó Eles ultaram O Lúcio deles ultou Passaram Matei a Mercy E o Reinhard Estou morto Estou morto Estou zonado no pé Estou morto Estou morto Matei o Lúcio Caralho Eu morri, mano Estou segurando aí Estou segurando aí Soldado tá em cima Soldado tá em cima aqui na direita Estou aqui, estou aqui Vem, 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 vem Ai, 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 russa, russa, russa Não, não, relaxa que vai dar bom Vai dar bom Vai dar bom Soldado tá com o pé na cova Ah, morri Ae Não Ah, mole Boa castanha, linda Vai com ele, mantendo ponto aí Cuidado, não faz Cuidado, não faz Sai, sai, sai Ai, que ar Mercy me congelou, mano Porra Um minuto, um minuto, galera Vai, segura, segura Não deu tempo de recarregar Mas vamos ganhar nesse ponto, porra Vamos ganhar nesse ponto Vamos fudendo aqui, estamos fudendo aqui Ah, cara Soldado tá por lá Vai, 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 vai Eu vou segurar o avanço de quem chegar Eu vou segurar o avanço de quem chegar Ah, morri, mano Ah, ainda não Ah, o soldado tá... Nossa, o soldado me deu meia dúzia e tirou todo mundo Pera, 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 pera Vai, Pedro Vai, se joga lá, pega Ah, como assim, velho Deu muito lado de costas Vai, vai, pedindo Vai, 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 vai Morre no ponto, quem for morrer Boa feira Boa time Boa time Boa time Boa time Só falta a rusa aqui atrás Só falta a rusa aqui atrás Só falta a rusa aqui atrás Valeu, castanha Parece aí, parece aí Dá crédito pro menino aí Tadinho do narigudinho Eu morri, minha mãe não morre Minha mãe não morre Minha mãe não morre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, avança aqui Vai, não deixa eles perderem o ponto não Pera, cara Pera 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 Ah, Murthy, Murthy Ah, isso não podia deixar acontecer, ó O que é isso? Vou com a Murthy Mercy, Murthy, gente Mercy, gente Força na... Boa Meu Deus Ah, eu morri, velho Soldado morto Vem que... Volta que dá tempo Volta que dá tempo Foi o Lúcio também Nossa, linda Vai salvar no meio Ae, caralho Parti, Fe Boa, caralho Boa Pera, caralho Segura no primeiro Pera, que desbarra Mudando de lado Pera, que desbarra Já assistiram Os caralho, ó Já tristes comigo Selecione o seu malakia Selecione o seu malakia Selecione o malakia E aí Eu não quero amor por Christmas Mas eu Eu vou dar um conto de tendinho no seu vídeo aí Eu não quero amor por Christmas Porra, realmente pessoal, fudeu pessoal Perdi o vídeo pessoal É que eu canto igual a Mariah Carey Igualzinho mesmo Obrigado Meu elo, minha vida Não se preocupem amigo Eu não acho que você envelheceu um só dia Desde a última vez que eu te vi E nem você É ó, ó o bonequinho aí ó Ó que bonitinho gente Pua Castelli, você reclamou da skin Mó bonitinho Ah, a skin é meio preguiçosa né Ah, a skin é preguiçosa Peraí, peraí, peraí Ó lá, peraí Vou fazer um baseball com o buraquinho É legal Vou até gastar aqui minha magia Porque eu sou um mago O mago da da música Que você é mago, que mago você é Malaquias Mago aqui Vem, esse cara Ele vai querer memear Memear a galera na corvinha Vai pela direita Ó o Luz, ó o Luz Ih, entrei no bug infinito do presente Bug É o bug infinito do presente É o bug infinito dele 3, 2, 1 Começando Não vai pela esquerda não, que vai ter um gostei só esperando Tá Quero ver ele memear eu, que fica pra caralho Eeeeeee, memeou, 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 memeou Eita, tomei uma do Ryan Ryan Ó, tem simetra Cuidado com a simetria Não simetra com ela Ai, 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 ai Avancei, foda-se Avancei, caguei Tô indo por cima aqui Backdoor show aqui ó, eles não me viram Tô indo com castanha Vou pisar na base, hein, vou pisar na base dos caras Quase morto, quase morto, bata esse cara Pisei, 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 eles vão voltar com tudo Precisa de ajuda, precisa de ajuda O Zenyatta quase morto, mano Corri, corri, corri Nossa, todo mundo quase morto Não Valeu, não faz Ah, sério Como o Zenyatta fez esse peso do mal Boa time, me salvaram, não sei quem foi Nossa Acho que esse foi o mais rápido É o famoso Stomp Cadê ele? Vai Pedrinho Vai Pedrinho Boa Tem que ficar saindo Ah, uma outra triste ali ó Olha ela chateada ali no cantinho, ó Não mano, é até onde que, não Quando você ergueu a parede Não Eu esperei ela chegar um pouquinho perto, tá ligado Só pode ter um pouquinho mais gostinho da vitória E aí O que ela falou no chat E aí Foi muito lindo E aí Olha Olha só Olha Alguém viu Eu tava ali Segurando com tudo Virando boneco de neve O cu cheio todo congelado Olha lá quem que é Melhor ouro em eliminação No fax Foi bom pessoal Foi bom pessoal Like pessoal Se inscreve no canal pessoal Olha lá Duas medalhas de ouro e uma de prata Carreguei Porra eu tô com uma de prata e duas de bronze Passei vergonha Eu ganhei Para olimpíadas também tem medalhas de ouro Caralho Eu ganhei Perdeu Perdeu